Vamos de conteúdo, boa noite, tô pro crime, então vamos de Blitz Jungle minha família Mano, o bagulho é louco, confia guys, o cara pegou no Raelo, velho, ele deu certo Relaxa pai, vai dar bom mano, vamos de conteúdo Já vamos invadir já que tamo de Blitz né, Blitz Jungle é isso aí velho Invadir e dali, 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 ô, vem time, vem time, vem time, vem Boa minha família, let's go Mano, o EZ tá em outro planeta, velho Mano, onde é meu AD Carry, velho? Imagina só, velho Tem a porra do AD Carry Fala marida, você não odeia quando o seu gato te acordar assim? Esse chulo da puta dá mal, hein mano Boa Pantheon Isso aí moço Não tome esse invadir aí, essa categoria Boa Pantheon World 后 Fundado E morreu Caralho, vamos fazer 30 vídeos, velho De jogo de beats jungle Me ajuda as velas Me ajuda Me ajuda Tá cego, mano Ah, vai tomar no cu, irmão Eu sei que você é prata, mas você não é burro Pô, eu tô pingando em cima do cara Ajuda, mano Para, viado O morrão que ele dá nos bichos é forte Fica, filho Perdendo pra beats jungle Do kkkkkkkkk E agora? Nexus caiu Olha o playshot Olha o playshot Mano, eu vou mirar a monoblitz, velho Não tô zoando, velho Que pica, mano Mano, muito da hora, velho Joga do GM com isso e vou jogar, velho Deixa eu só masterizar aqui o boneco Se eu fizer uma ranked all challenge de beats jungle, mano Hype? Seria louco, hein Carregou o flash Uhuuu Nem eu dei, velho Mas não fica feio pro cara Nem eu dei Não fica feio pro cara Olha isso. Passa pra cá, o Drake. Caralho, mano. Muito louco, mano. Eita, tá rolando uma teamfighter. Eita. Não tá mais, acabou. Poxa, meu sub-mota é hard, velho. Esse cara não é prata nem fodendo. E aí, Seju? O que tem a dizer? Puta, porra. Ripple, que... Fomitou esse highlight. Toma choque aí, otário. Esse game tá no papo. Ah, velho. Eu não quero ir Barum, mano. Ah, vamos, vai. Na vida do Barum, mano. Dá muito dano, mano. Blitz Jungle. O novo herói... Olha a teamfight do Blitz Jungle, como vai. Pegou. Ih, errei. Aí foi pica, porra. Vem cá, vem. Morreu. Não, vai... Não vai embora, não. Vem cá, vem cá. Ele vai me puxar. Otários. Vem cá, vem. Muito louco, velho. Caiu o Nexus. Vou honrar meu sub, mas eu acho que ele trajardou muito, velho. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri